Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins. Pessoal, estamos mais um dia hoje no csgo.net. Lembrando a vocês, código C4 ativo. E hoje vamos testar mais umas caixinhas aí. Cara, temos duas caixas novas. A Leaf Wall, a SL Pro League. Temos a Cake também. Temos várias caixinhas baratinhas. Hoje a gente vai testar a Pro League 18. Pro League 18, beleza. Vamos testar aí, cara. Estamos com R$4.500. Vamos abrir R$200 dela. Até R$4.300. Vamos abrir mais R$270 dela. E vamos ver o que a gente consegue R$270 dessa caixa. Se ela tá compensando ou não. Uma caixa barata, relativamente barata, R$1. E vamos abrir. Vamos ver o que a gente consegue abrir R$270 dela, beleza? Bora lá. Até R$4.300 ali. Chegou R$4.300 e a gente parou. Bullet Rain, cara. Interessantíssimo. Bullet Rain não é uma skin ruim. Principalmente uma caixa desse valor. Bullet Rain é bom pra caramba. Skin Covert, top. Vamos ver. Passou a Hyper Beast. Várias Pit Viper. Se ele está... É. Nada muito bom. Bullet Viper, bem acabada. Machalite. Flitflock. 14. Cara, pagou. Tá pagando. Tá ficando perto, cara. Com os 40% aí. Se vir em 11.5, 12 dólares ali. Já compensa. Então, tá pagando. Neg Twitch passou. Outra Flitflock. Agora foi prejuízo de uns 2 dólares. Vamos lá. Vamos lá. Dual Beretta de 44 dólares. Que, velho. Mano, que Dual Beretta feia da porra, cara. Cobre Strike, velho. Caralho. Eu vou pesquisar depois o Dual Beretta. Eu não conhecia não, cara. Mas que troço feio, velho. 51 dólares. Foi 3x acima do bônus, cara. Mais acima do bônus ainda, velho. Não vou reclamar. Pô, nada, cara. Vai pro inventário. Outra Covert Desert Wiggle. Caixa que vem Covert barata assim. É caixa muito boa. Por enquanto, essa caixa tá 100% aprovada, cara. Ó. Que tope pra caramba. É uma caixinha barata que realmente vem skin boa, velho. Skin cara, né? Mas Hyper Beast. Só ela já paga abertura. 30 dólares. Pagou duas aberturas. Mano, impressionado. Caixinha da Pro League tá insana, tá? Caixinha de 1 dólar e 68, cara. Outra Covert, cara. Shape Ute também, velho. 24 mais Profit de cima do bônus. Vários Inferno. Pegamos metade só agora. 50%. Lembrando que a gente vai gastar 270, tá, pessoal? No total. A gente vê quantos que a gente tem no final. E se a gente tiver 40% abaixo de 270, tá ótimo porque o bônus cobriu não é prejuízo. O bônus serve pra ajudar você a chegar ali, pelo menos no que você depositou ali em skin. Quase. Só tem 70 dólares. Duas dessas daqui da Malone. Primal Cyber, bonita. Bonita. Não sei como que é no CS2. E perdemos ali 3 dólares de bônus. Então pagou, velho. Pagou até 11 dólares. É de boa. Dead by the Kitty. Feat Stream. Pegamos essa daqui. Royale. Visions. 4 dólares. Beleza. Mais um Profit abaixo do bônus ali. Tá ótimo. Franklin. 8 dólares. 4, 3, 2, 1. Vamos ver. Mais 20 dólares. Mais uma de 10. Uma de 4 ali. Caixa se vai dar pra abrir. Belandroma. Prejuízo 50%. 50%. E pra finalizar, passamos 50 centavos. A gente vende isso daqui. Mano. 270 dólares virou pra gente. 274 dólares. Mano. Aprovado. Gastamos. Você tem 270 aqui. A gente abriu o que a gente gastou. Você teria que vir aqui, ó. C4. 195. 270. Então seria ali. 70. Cara. 78 dólares de bônus. E mais um brindezão aí. Né, cara. Que seria. Então, cara. Aprovado. Profit. Caixinha da Pro League. Pra mim, tá muito boa. Gostei bastante. Caixinha de tempo limitado. Só tem 9 dias. Então, aproveitem. É isso então, guys. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Obrigado.